Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham às Águas. Nós estamos terminando a nossa meditação capítulo a capítulo, versículo a versículo da Carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos então finalizar falando a respeito das saudações e das instruções de Paulo à Igreja de Colossos. Últimos versículos de 15 a 18 dizem assim. Saudai aos irmãos que se encontrem em Laodiceia também a ninfas e a congregação que está em sua casa. Quando for lida por vós esta carta, fazei com que também seja lida na congregação de Laodiceia. E a que foi escrita a Laodiceia, vós alereis. E dizei a arquipo que cuide do ministério, que recebestes em nosso Senhor para que o cumpra. Esta saudação é de minha própria mão. Recordai minhas prisões e a graça seja convosco. Amém. As saudações e as instruções de Paulo, ele envia então a Laodiceia, a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Também lemos acerca da igreja de Laodiceia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Onde nós somos informados de que essa igreja se tornou morda em relação às coisas de Deus. Materialista e satisfeita consigo mesmo. Pensavam que tudo ia bem, mas não enxergavam a sua própria nudez. Os manuscritos disferem com respeito à ninfa. Uns dizem que era um homem, enquanto outros afirmam que era uma mulher. O importante é que havia uma igreja que se reunia nesse lar em Colossos. Na época, os cristãos não contavam com os fabulosos edifícios que existem hoje em dia. Queremos, porém, que quase todos concordam em que é mais importante ter o poder do Espírito numa assembleia local, que possuir edifícios luxuosos, mobiliados. O poder espiritual não depende dos edifícios majestosos. Às vezes, isso pode até impedir a manifestação do seu poder. No 4.16 está escrito E uma vez lida essa carta em Colossos, a carta deveria ser enviada à igreja dos Laodicenses, a fim de ser lida ali também. Sem dúvida, isso deve ter acontecido. No entanto, por aquilo que depreendemos ou desprendemos de Apocalipse 3, parece que os Laodicenses não deram muita importância à mensagem dessa epístola, ou pelo menos o efeito, durou muito pouco. Paulo também dá instruções para que a epístola de Laodiceia seja lida também em Colossos. Não há como saber a que carta ele se refere. A quem creia que se trata da mesma carta aos Efésios. Em alguns dos antigos manuscritos, as palavras em Éfeso são emitidas em Efésios 1.1. Por esta razão, alguns dos comentaristas, eles creem que a dita carta aos Efésios tenha sido uma carta circular, lida em várias igrejas, como Éfeso, Laodiceia e também depois em Colossos. Essa ideia, ela ganha força pelo fato de que temos poucas referências pessoais em Efésios, comparadas com os quais constam aqui na carta dos Colossenses. No 17, Paulo exorta Arquipo, que dê atenção para o ministério que recebeu do Senhor para o cumprir. Também aqui nós não temos informações mais precisas quanto ao ministério a que ele está fazendo aqui referência. Muitos pensam que Arquipo era filho de Filemón e que era ativo na igreja de Colossos. Esse versículo se tornará muito mais importante em nossa vida se, em vez de ler aqui o nome Arquipo, colocássemos o nosso nome e ouvíssemos então a voz do Espírito de Deus dizendo a nós, todos nós recebemos do Senhor algum trabalho para fazer e um dia teremos de prestar conta de como agimos para cumprir o nosso dever. Ao chegar a esse ponto, o próprio apóstolo pegou na pena e de próprio punho escreveu a sua saudação, assinando com seu nome gentil Paulo. É possível que suas algemas o impedisse de escrever, por isso tinha dito aos Colossenses, Leibraivos das minhas algemas. O som da pena e das algemas se combinam para dar a última prova de que as algemas nas mãos do pregador não conseguem prender nem impedir a propagação da palavra de Deus. Ele conclui então esta carta com as palavras A graça seja convosco. Amém. Amados, nós aqui então terminamos a nossa meditação capítulo a capítulo, versículo a versículo da carta aos Colossenses. Então, na quarta, na quinta e na sexta, eu quero trazer uma meditação ou um comentário dos meus escritores mais importantes. Quero trazer para vocês Spurgeon, falando sobre algum tema da carta de Colossenses e também Jonathan Edward, que são os meus escritores preferidos. Então, aguardem, que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, venham às águas. Na semana que vem, nós vamos ter então meditações chamadas Sementes Preciosas, que são algumas sementes que eu quero trazer para você semear no ano de 2024, na sua vida, na vida da sua família. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Amém. 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 Amém.